Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o professor Leonardo Mirandas, professor da Rede Cromos de Ensino, professor de Geografia, e eu vou corrigir a questão 31 da prova branca. Pessoal, a questão 31 vai falar sobre a instalação de uma plataforma petrolífera no mar da China, numa região em que há uma disputa territorial pelas águas internacionais, pelo domínio das águas da região, entre a China, o Vietnã e as Filipinas. A questão, o enunciado diz o seguinte, a ação da China em relação à situação descrita no texto evidencia um conflito que tem como foco o gabarito da questão alternativa D, a garantia da jurisdição da soberania territorial. Ou seja, a China, com a instalação da plataforma de petróleo, ela literalmente está marcando o território. Marcando o território exatamente em qual sentido? No sentido de garantir o direito ao uso dessas águas, principalmente através da instalação da plataforma petrolífera. Música 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 Obrigado.